Não é pra cima, é pra frente, tá? Isso, boa garota. Muito bem, super, super, super bom. Tá, tira dele agora, levanta e tira dele agora. Isso, que é a coleira tática. Ok, tá, muito bem. Vou trocar. Tá, tira, tira. Tá, tira, tira. Tá, tira, tira. Tá, tira, tira, tira. Tá, tira, tira. Tá, tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Como o cachorro defesa o pessoal, eu não passo a mão na cabeça dele. Se fosse um cachorro esportivo, eu vou lá e passa. Eu não posso passar o que eu costumo com o toque Boa, galera O que mais vai que o grão? Sua 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 O pai vai me pagar uma jaqueta, hein?